Fala galera, estamos aqui hoje para falar mais uma vez sobre o São Paulo, esse pré-jogo contra o Rentistas, primeiro jogo 2x0 São Paulo no Morumbi. A gente vai pegar um pouco desse jogo para mostrar um pouco sobre como pode ser a projeção dessa segunda partida entre os dois. Antes eu queria convidar você a se inscrever no canal, seguir a gente nas outras redes sociais e compartilhar esse vídeo com a galera. Bom, vamos começar a falar então já sobre a primeira partida entre os dois, a partida aconteceu no Morumbi. E o São Paulo veio a campo com Volpi, Arboleda, Miranda, Bruno Alves, Daniel Alves, Reinaldo, Lisieiro, Luan, Benites, Pablo e Luciano naquela oportunidade. O jogo acabou sendo 2x0, mas acabou sendo uma partida mais difícil do que muita gente esperava, principalmente pela expressão do Rentistas dentro do próprio Uruguai, não é das equipes mais tradicionais do Uruguai. Chegou, teve um bom acesso a Libertadores, mas chegou já com uma equipe bem modificada, treinada, muito bem treinada por um jovem técnico de menos de 30 anos. E o Rentistas veio com uma proposta muito nítida para enfrentar esse 3x5x2 do São Paulo. O Rentistas reduziu a amplitude. Essa é a principal característica que a gente pode destacar dessa equipe do Rentistas nesse duelo contra o São Paulo, porque eles usaram disso, a amplitude do campo é a abertura, o tanto que você abre o campo. E a partir do momento que o Rentistas reduz a amplitude, ele concentra muitos atletas no meio e ele dificulta então a criação do São Paulo por ali. E é justamente o setor do campo que o Crespo gosta muito de ter o domínio nesse 3x5x2. Ele atua com 5 atletas ali naquela faixa justamente para ter um domínio e tentar uma superioridade numérica por aquela faixa do campo. O Rentistas fazendo isso, reduzindo a amplitude, ele concentrou muito os atletas e forçou o São Paulo a sair pelas beiradas. O que não é um problema, porque ele tinha Reinaldo e tinha Daniel Alves, mas o Rentistas conseguiu matar muito bem as jogadas entre linhas e as movimentações ali. Tanto que o Benítez acabou ficando muito apagado na primeira etapa e era um jogador que era de grande função ali para a criação ofensiva do São Paulo. E acabou ficando muito apagado nessa primeira etapa por conta dessa proposta do Rentistas de encurtar muito os espaços, centralizar muito o jogo. E a gente reparou isso em todos os setores do campo. Tanto que o Rentistas fazia isso até mesmo na própria saída de jogo. A gente reparou isso em uma saída que normalmente era feita curta, muito concentrada. E com os atletas, se a gente reparar o posicionamento dos dois laterais, eles não estão tão distantes um do outro. Tá logicamente cada um em uma lateral, mas não estão colados as linhas laterais. Eles estão mais próximos dos zagueiros e eles fazem isso justamente para ter um apoio. Para o jogador que tem a bola ter um apoio, ter uma opção de passe. E quando o time está se defendendo, tirar espaços do São Paulo. O Rentistas atuava com dois jogadores mais à frente na marcação, tentava fazer uma pressão no São Paulo. Dois jogadores um pouco mais recuados. E a partir do momento que o marcador individual do Dani Alves é expulso, o Rentistas passa a atuar num losango. Muito inteligente, inclusive. Com um jogador mais à frente, dois um pouco mais recuados. E um jogador atrás desses dois atletas que faziam ali uma linha intermediária. E um desses dois atletas tinha liberdade para subir e voltar a formar um quadrado, mas se recompondo muito rápido também. Então é uma equipe que conseguiu se defender muito bem contra o São Paulo. A partir do momento da expulsão, o Rentistas muda um pouco. A característica não consegue ter mais essa intensidade, essa concentração que tinha, apesar de ter tido uma boa alternativa para isso. E o São Paulo consegue controlar mais o meio, consegue aproximar mais seus jogadores, consegue achar mais linhas de passes por ali. Com isso o Benítez, inclusive, consegue atuar um pouco melhor. Uma coisa importante para o São Paulo fazer, para ter uma fluidez talvez um pouco maior nesse esquema de jogo, é aproximar mais os atletas de meio. Fazer, como fez o Rentistas, aproximar um pouco mais os jogadores que estão no meio, apoiar mais esse jogo para os atletas conseguirem trocar mais passes por ali e envolver mais a marcação do Rentistas por aquela faixa. Mas tendo esse cenário, o Crespo também foi muito inteligente. O Crespo, ele pedia a todo momento para o Pablo fazer a profundidade, fazer a jogada em profundidade. E com o Rentistas liberando os lados do campo para o São Paulo, o Luciano faz uma movimentação, consegue achar o Daniel Alves, sai muito bem, sai muito bem da marcação com um passe muito bonito para o Daniel. E o Daniel, com um passe mais bonito ainda, consegue achar justamente na profundidade o Pablo. Então o São Paulo, o que ele fez? Ele jogou por fora para conseguir jogar por dentro. Porque por dentro, realmente, o Rentistas estava muito concentrado, marcando muito fechado. Então o Daniel, de forma muito inteligente, ele abre para receber essa bola e aí a qualidade técnica dele é indiscutível. Ele dá um bolão para o Pablo e o Pablo abre assim o placar. Já na segunda etapa, o placar é fechado com o Reinaldo cobrando o pênalti, fez um golaço de pênalti. Quem fala que não tem golaço de pênalti, Reinaldo marcou um golaço de pênalti naquele jogo. E assim foi o jogo. O São Paulo venceu, mas não foi um jogo tranquilo. O Rentistas impôs dificuldades para o São Paulo, que deve colocar novamente. O Rentistas deve vir novamente com essa proposta. E o São Paulo tem alterações no time titular, não vai poder contar com alguns jogadores. Deve ir a campo com o Thiago Volpi, Arboleda, Miranda, Bruno Alves, Igor Vinícius, Luan, Lisieiro ou Rodrigo Nestor, Benítez, Reinaldo, Orojas e o Pablo. É uma boa equipe. É uma equipe que tem condição de vencer novamente o Rentistas, apesar do desfalque. E vai ter novamente o que para mim foi um grande destaque dessa partida, junto com o Daniel Alves, que foi o Luan, que jogou muito bem nesse jogo, fazendo um movimento vertical de muita qualidade, dando muita consistência ao jogo de meio do São Paulo. E é uma coisa que o São Paulo vai precisar justamente contra uma equipe que tenta matar muito o jogo no meio. Então o Luan é importante para conseguir retomar esse controle de jogo do São Paulo no meio. Jogo que tende a ser novamente bom, que o Rentistas deve vir para realmente matar a jogada do São Paulo, mas que o São Paulo já deve vir um pouco remediado desse primeiro confronto, já entendendo um pouco melhor sobre como o Rentistas joga para conseguir fazer o seu jogo e conseguir mais uma vitória. Então o Luan é importante para conseguir retomar esse controle de jogo. Obrigado.